Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. Quantas pessoas a gente conhece que sofre por ter perdido um ou mais dentes, não é mesmo? Dificuldades de sorrir, de se alimentar e em casos mais extremos até de se comunicar. A falta de dentes afeta muito mais do que a aparência. Podendo prejudicar a saúde do corpo como um todo. Vamos receber hoje um profissional que vai falar sobre este problema e maneiras de solucionar. Nós estamos aqui na Clínica Oral Únique, aqui onde o seu sorriso é único. E vamos conversar com o Dr. Rodrigo Dallarosa, que vai te dar muitas opções para você recuperar a sua autoestima e o seu sorriso. Bem-vindo, doutor. Olá, Sandra. Olá, pessoal da TV Erechim. É um prazer estar aqui novamente para dar explicações e tirar dúvidas para o pessoal. Doutor, é triste ver uma pessoa que não sorri, que não se expressa, por vergonha, por não ter os seus dentes completos. Perfeito, Sandra. Isso é muito triste. Isso é a nossa realidade aqui na Clínica Oral Únique. A gente convive muito com essas pessoas, é o nosso dia a dia, mas também é muito gratificante a gente poder apresentar um plano de tratamento, um planejamento e executá-lo. E chegar ao final e ver essa pessoa sorrindo, feliz, agradecida. Então, a gente tem muitas opções, hoje em dia, com muita tecnologia que a gente pode fazer essa pessoa voltar a sorrir. Independente do tempo que ela perdeu esse dente, qual o caso dela, se ela tem ainda dente, se ela não tem mais dente. Então, isso é uma avaliação aqui na Oral Únique que vai dar esse planejamento que nós vamos fazer para a pessoa. Como você falou, aqui na Oral Únique, cada sorriso é único. Então, não existe uma receita de bolo pronta. A gente tem os ingredientes aqui e a gente mistura esses ingredientes em cada pessoa, porque cada caso é um caso. Cada caso precisa ser avaliado individualmente. Doutor, pela falta de dente, algumas pessoas, inclusive, têm problemas digestivos. Sim, com certeza. Essa deficiência mastigatória por falta de algum dente ou de vários, pela presença de próteses mal adaptadas, frouxas, que a pessoa não consegue fazer a alimentação de forma correta, vai acarretar o quê? Uma eficiência mastigatória baixa e ela não vai conseguir fazer a trituração dos alimentos da forma correta. E isso pode acarretar tanto problemas estomacais, gastrite, etc., por engolir os alimentos mais inteiros, e como outros problemas, dores de cabeça frequentes, enxaquecas, articulação temporomandibular, giroversões dentárias, inclinações dentárias. Então, assim, a gente tem várias coisas que uma perda dentária pode acarretar nas pessoas. Então, uma perda dentária acarreta um desequilíbrio. Quando for mais dentes que essa pessoa perdeu, se intensifica isso. Por isso que a gente sempre fala, ocorreu perda dentária, a gente tenta no mesmo momento já fazer um planejamento para que esse dente seja recolocado, para que o equilíbrio oclusal seja restabelecido. E a fala também pode ser prejudicada? Com certeza. Quando a gente se comunica, quando a gente conversa, a nossa língua está se movimentando e ela tem padrões de ir para o céu da boca, para ir para a parte dentária, encostar em alguns lugares. E o que acontece? Você perdeu o dente, ocorre um desequilíbrio, vai ocorrer modificações. Você fez uma prótese, vai ocorrer modificações. Então, essa questão da fala é muito importante. Principalmente quando a gente faz algum tratamento, que a gente vai mudar bastante esse paciente, que usa uma prótese total, a gente vai fazer um protocolo com dentes fixos sobre implantes, essa pessoa vai estranhar, ela vai ter uma readaptação. A gente sempre fala, ela vai reaprender. Por quê? Porque ela vai ter uma diferença na prótese e essa língua vai ter que reaprender a posição dela. Então, tem que ter paciência. A gente sempre fala essa questão de paciência para reaprender a falar. Buchecha vai ter nova posição, pode se morder bochecha também. Então, assim, a gente tem várias situações que são mudadas quando a gente faz um trabalho, mas que tudo com orientação você consegue uma adaptação maior. Mas é óbvio, ocorreu uma perda dentária, você não restabeleceu essa perda, vai acontecer diferença em fala, dificuldade de algumas palavras e até essa questão de estar se mordendo bochecha, de estar se mordendo língua e isso pode ser prejudicial e causar um problema mais grave no futuro. E para as pessoas que querem mudar o seu sorriso e que precisam mudar, de que forma elas podem fazer uma avaliação para restabelecer esse sorriso? Excelente pergunta, Sandra. É muito bom a gente falar para o pessoal que está nos escutando em casa, agende uma avaliação aqui na Oral Únique, como que vai ser a logística. Você vai chegar aqui, as meninas vão fazer a sua ficha, você vai fazer um raio-x panorâmico que nós temos aqui na clínica, você não vai precisar se deslocar para outra clínica radiológica, você vai fazer o exame de raio-x panorâmico aqui, você vai conhecer toda a nossa clínica, todos os pacientes que chegam aqui conhecem a nossa clínica, conhecem os consultórios, conhecem o nosso bloco cirúrgico, conhecem o nosso estúdio fotográfico, conhecem os consultórios onde são feitos os procedimentos, conhecem a nossa ala de esterilização, onde os materiais são contaminados, são levados, e onde é feito esse processo de lavagem e esterilização. Para que isso? Para que você tenha segurança no local onde você vai realizar o seu procedimento. Então a gente faz questão de mostrar a clínica para todos os pacientes. A partir do raio-x panorâmico, você vai sentar com o nosso especialista, com o nosso avaliador, que vai ter esse raio-x em mãos, na nossa televisão e no nosso computador, vai fazer um exame clínico, e junto com o exame clínico você vai realizar esse planejamento. A gente vai fazer o diagnóstico do que você precisa, e a gente vai fazer um planejamento. Esse planejamento do paciente, a gente pode fazer, e a gente pode dar três opções para o paciente, ou às vezes não consegue dar três opções, a gente vai dar duas opções. Mas a gente vai escutar o paciente falar, o que ele gostaria, o que ele quer melhorar, e junto com a nossa parte técnica, nós vamos elaborar esse planejamento para que a gente chegue a um denominador comum, ou seja, é isso mesmo que eu quero, doutor. O que você falou para mim, é isso que eu vim buscar aqui. E aí nós vamos explicar toda a parte técnica, toda a parte de logística, como que vai ser confeccionado esse tratamento, tempo que vai demorar, e a gente vai esclarecer todas as dúvidas do paciente. Mas é assim que funciona aqui na Oral Único. Então, todos estão convidados aqui para vir conhecer a nossa clínica, ver a humanização que nós temos aqui com todos os nossos funcionários, e conhecer a nossa clínica e realizar uma avaliação que é sem compromisso. Então, todos estão convidados. Pelo que você falou aqui, o paciente participa de todos os processos para a construção dessa mudança que ele vai ter. Ele vai poder conhecer de que forma é realizado todo o trabalho, e a certeza de que realmente fez a escolha certa. Com certeza, Sandra. Eu, como avaliador, como diretor clínico, acho muito importante essa parte. A gente tem que escutar o paciente, a gente tem que escutar o que ele veio buscar, e, ao mesmo tempo, eu tenho que dar a minha participação na parte técnica. Eu tenho que conversar com o paciente, eu tenho que explicar para ele o que pode e o que não pode ser feito. Eu não posso gerar uma expectativa muito grande no paciente que depois não vai ser concretizada. Então, eu tenho que esclarecer todas as dúvidas para ele e também tenho que mostrar para ele o que é o melhor tratamento. Por isso que a gente conversa com o paciente e a gente dá duas, três opções. E eu mostro para o paciente que, às vezes, ele vem buscar uma coisa, um trabalho, e esse trabalho não é o melhor trabalho. Então, é muito importante a gente explicar para ele que tem outras formas que vão resolver melhor ainda o seu tratamento e que ele pode ter condições de fazer o seu tratamento. Porque a gente já escutou falar muito de ah, nunca o dentista me falou que eu poderia fazer isso. Então, para o paciente, ele fica à mercê. Então, em todas as partes aqui do tratamento, o paciente, ele dá a sua opinião, ele participa. Nem sempre a opinião do paciente, o que ele quer, é possível fazer. Com certeza. E isso daí é a obrigação do profissional dizer, ó, isto nós não vamos conseguir. E explicar o porquê. O paciente vai entender. Mas ele participa, sim, de todas as fases e isso, para nós, é muito importante para ele ir aprovando, porque quem tem que sair satisfeito daqui da clínica é o paciente. Com certeza. Doutor, e aquele paciente que precisa passar por um processo cirúrgico para a colocação dos implantes. Como isso vai acontecer? É da mesma forma, é feito o raio-x, a avaliação. Se necessário, são pedidos exames mais apurados, aí sim, numa clínica radiológica. Se é necessário pedir uma tomografia, que isso é avaliado no dia da consulta, a gente pede uma tomografia para que esse paciente tenha toda a segurança no seu procedimento. Outra coisa que pedimos também, não é a totalidade dos pacientes, mas, numa grande maioria, são exames de sangue também, para ver se está tudo ok com o paciente, se a saúde geral dele está boa, para que ele possa se submeter a esse processo cirúrgico. Ah, o paciente está em tratamento com um cardiologista, com um endocrinologista. Com certeza, a gente vai pedir a autorização, a opinião do profissional médico para que eles nos orientem. Se precisa fazer algum procedimento antes da confecção dos implantes, a gente vai fazer de uma forma que o paciente fique muito seguro. A gente não faz nada de teste aqui na nossa clínica. É tudo comprovado cientificamente com as melhores técnicas e com os melhores materiais existentes no mercado. E a escolha do formato do dente, do tamanho do dente, da cor do dente, é possível também em caso de implante? Com certeza. A primeira parte são os implantes, que é a parte cirúrgica, que é, vamos falar grosseiramente, é o parafuso que vai no osso. Um parafuso de titânio, biocompatível. Após o tempo de ossointegração ou em caso de carga imediata, aí sim vem a confecção da prótese, que aí sim entra essa questão de tamanho do dente, de formato do dente, cor do dente. O paciente participa de tudo isso. Porque tem muitos pacientes que já veem, Rodrigo, eu perdi meus dentes quando eu tinha 18 anos, eu tinha os dentes muito grandes, largos, eu quero voltar a ter o sorriso natural que eu tinha. Então, a gente já escuta o paciente e a gente já sabe mais ou menos a expectativa dele. Então, ele participa de todas as fases. Mesma coisa em questão de cor de dente. A gente dá a nossa opinião, escuta a opinião do paciente e discute junto até nós chegarmos a um denominador comum. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já volta. Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo. Porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva. Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos hospital Unimed. Uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado. Somos o centro de qualidade de vida Unimed, que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor, porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Uningá Elite Pós-Graduação Erechim. Em um mercado tão competitivo, é fundamental ter uma pós-graduação. Agenda de curso segundo semestre 2019. Nova especialização da odontologia. Harmonização orofacial. Especialização em ortodontia. Imersão básico e avançada em toxina butonínica. E preenchedores oro-labiais. Atualização em endodontia. Cursos coordenados por professores, mestres e doutores com ampla experiência clínica. Objetivo, preparar o cirurgião dentista para tratamentos odontológicos das mais variadas complexidades. Estude perto do seu consultório, família e amigos, agregando qualidade de vida e economia. A confiança é parte fundamental da felicidade e do sucesso de qualquer pessoa. Durante toda a minha vida, ela ficou do meu lado. E ficou ainda maior quando recuperei o meu sorriso. E sabe quem me ajudou e pode ajudar você também? É a Oral Unique Implantes. Fala aí, doutor Rodrigo! Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique! Vem! Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós estamos aqui na clínica Oral Unique, aqui onde o seu sorriso é único. Aqui você tem os melhores profissionais, excelentes tratamentos. E de forma que você não compromete o seu orçamento também, né, doutor? Condições, facilidade na primeira avaliação, tudo isso a Oral Unique pensa no paciente. Com certeza! Quando nós decidimos trazer a Oral Unique, que é uma franquia de Santa Catarina, originária de Itajaí, a gente olhou as clínicas que já estavam montadas, conversamos com o dono, o sócio da franquia, e a gente começou a verificar o que ela poderia trazer de bom para toda a população do Alto Uruguai e região. E o que acontece? Isso é uma das possibilidades que a gente gostou muito e por isso que a gente foi viabilizar montar uma unidade aqui em Erechim. Essa questão da facilidade de pagamentos, por ser uma franquia, por conseguir materiais e condições melhores para a compra, a gente consegue repassar isso para o cliente. Então, como a gente falou antes a questão da logística, da avaliação, de vir conhecer nossa clínica, que eu convidei todos e continuo a convidar, isso começa, é um dos principais fatores. Você já vai chegar aqui, você vai realizar o seu raio-x panorâmico, vai conhecer nossa clínica e vai fazer a sua avaliação sem custo nenhum, Sandro. Esse raio-x, ele não vai ser cobrado, esse raio-x é nosso, ele não é impresso, ele vai ficar na televisão, no computador, que a gente vai utilizá-lo para fazer essa avaliação radiográfica junto com o exame clínico. Então, isso aí já é uma grande vantagem, porque na maioria dos consultórios, das clínicas, você tem que fazer uma conversa com o dentista, vai para a clínica radiológica, faz o exame radiográfico, volta. Isso demanda tempo. E hoje em dia, tempo é o que as pessoas menos têm ou mais querem que seja racionalizado, que seja utilizado de forma correta. Então, isso aqui na Oral Único você tem. E com certeza, se você realizou o seu exame, sua avaliação, seu planejamento e fechou o seu contrato, você vai ter condições facilitadas. A gente facilita muito nessa questão de pagamento. Isso é um grande diferencial nosso, que a gente não consegue fazer isso no consultório particular, aqui a gente consegue fazer um parcelamento mais esticado e tal, para que a pessoa consiga realizar o seu tratamento de implantes, de lentes de contato, que são tratamentos com valores maiores, mas não está longe da população. Por isso que eu convido a todos, venha aqui, venha se surpreender positivamente. Eu falo para todas as pessoas e tem muitas pessoas que me escutam e acabam vindo aqui, ah, Rodrigo, eu quero ver se eu posso me surpreender positivamente. E com certeza, a gente faz condições para que a pessoa, se ela quer realizar o tratamento, se ela tem esse sonho, que é um sonho de muitas pessoas, ter um sorriso de volta, ter uma capacidade de mastigar, de falar, de ter autoestima melhorada, a gente vai ajudar ela. Ela precisa se ajudar em alguns fatores, mas nós vamos ajudar de uma forma concreta para que ela venha realizar o seu tratamento. Doutor, voltando a falar um pouquinho mais sobre os implantes. A pessoa fez o implante, mas surgiu aquela dúvida, de que forma eu tenho que higienizar a minha boca, os meus dentes, para que fiquem perfeitos e tenham uma maior durabilidade. Ou a gente pode dar uma matadinha aí, e de repente esquecer uma escovação, principalmente à noite, né? Está assistindo TV, esquece, escova o dente e vai para a cama. Não, não pode esquecer, não pode dar matadinha nenhuma, não. A higienização dos implantes, cada paciente que faz a instalação da prótese, a gente orienta aqui, mas vamos dividir em partes. A gente tem implantes unitários que substituem um dente que a pessoa perdeu. O que que acontece? Você vai continuar como se você tivesse todos os seus dentes naturais. Ou você vai ter que fazer a escovação, você vai passar o fio dental, se necessário vai ser dado algum outro artifício, escovinha interdental para passar. Mas normalmente, nesses implantes unitários, mesmo que tu tenha mais de umas que sejam feitos separadamente, você vai higienizar da mesma forma que você higieniza quem tem todos os seus dentes naturais, fio dental, escovação. E não adianta querer dar aquela matadinha que você falou, porque existe risco da inflamação da gengiva e mesmo de uma inflamação no implante. Então, tudo vai depender da durabilidade desse implante, que normalmente a gente diz que ele vai durar para sempre na boca do paciente, mas vai depender dos cuidados do paciente. Então, é a mesma coisa quem perde dente por mais higienização bucal. Se não continuar cuidando, quando fizer o implante, pode vir a perder esse implante. Tu entende? Então, nós temos que ter esses cuidados. Existem outros tipos de próteses, que são as próteses protocolo, que elas são fixadas nos implantes, mas elas são de forma inteira. O que acontece? Essa pessoa não vai conseguir passar fio dental nos dentes, mas ela vai conseguir higienizar da melhor forma, porque elas são feitas para não reter alimento. Então, com um simples bochecho, ela vai conseguir tirar quase toda a totalidade do resto do alimento e depois ela vai escovar assim, massageando a sua gengiva de forma cuidadosa e vai conseguir fazer com que todo o resto do alimento seja removido. Dessa mesma forma, existem riscos de vir a perder o implante se você não tiver um cuidado com a higienização. E outra coisa muito importante, da mesma forma que a gente indica pessoas que têm os seus dentes naturais procurarem o dentista de seis em seis meses, os pacientes que realizam implantes também são indicados de procurar o dentista de seis em seis meses, continuar fazendo as suas avaliações periódicas, a sua limpeza periódica, ou o paciente que tem um protocolo, que são quem usava dentadura e tem essa prótese que é unida, ele está orientado, vai depender de dentista para dentista, de caso para caso também, mas normalmente a gente pede para vir uma vez por ano para remover essa prótese, limpar ela, olhar os implantes se estão tudo ok. Cuidados essenciais para a saúde do implante para que ele fique por um tempo muito grande na boca. As pessoas colocam, às vezes fazem os seus implantes e querem sair comendo coisas que antes não conseguiam. Por exemplo, torresmo, que aqui na nossa região as pessoas gostam muito. Pode ter algum risco de quebrar, de rachar, alguma coisa? Com certeza. Sandra, excelente pergunta. O que eu sempre falo para todos os pacientes que saem daqui, ou com uma prótese protocolo, ou com uma prótese de cerâmica, unitária, múltipla, eu falo para eles o seguinte, até nosso dente natural quebra. Então, o que acontece? O risco de você quebrar uma prótese ou ter alguma lasca, saltar algum dente, existe. Essa chance existe. Então, nós vamos ter que dividir essa responsabilidade com o paciente. Porque, como você falou, o paciente às vezes sai daqui porque fez um implante, porque fez a prótese protocolo, ele acha que ele pode tudo, que ele não precisa mais voltar para o dentista, que ele não precisa higienizar e que ele pode comer de tudo. Não é dessa forma. A gente senta, explica, tem pacientes que a gente muitas vezes coloca uma placa de proteção porque é aquele paciente que tem uma mordida muito forte, que ele faz o bruxismo que a gente fala. Então, assim, individualização de cada paciente. Mas existem riscos, sim, e tem que ser tomados alguns cuidados, principalmente com a alimentação. Pois é, doutor, tu falaste agora em bruxismo. Pacientes que fazem implante e tem esse bruxismo vão ter que usar a placa sempre para dormir. Isso pode comprometer a estrutura delas? Se o paciente não usar a placa, ele pode causar um trauma de tamanha forma, dependendo da intensidade que ele faz esse bruxismo, que pode vir a prejudicar. Porque tudo vai depender da posição do implante, da oclusão do paciente. E tem vários fatores a serem estudados no caso, quando finalizou esse caso, para a gente dizer se vai precisar a placa, se não vai. Mas tem pacientes com aquela intensidade muito grande de bruxismo que, sim, a gente orienta e no final do tratamento a gente faz placa de bruxismo e fala que ele vai ter que usar. Ah, mas eu achei que eu ia, não precisava mais ir em dentista, usar a placa. Não. Você continua tendo, a história que a gente fala do bruxismo, é causado mais por o quê? Cansaço, preocupação, estresse, ansiedade. Não vai mudar nada isso. Tu pode se tornar uma pessoa mais feliz pela autoconfiança e tal, mas vai ter dias que você vai estar mais cansado, mais preocupado, mais estressado e você vai fazer essa tensão nos dentes. Então, tem que ser muito individualizado de cada paciente. a mesma coisa em questão das lentes de contato. Normalmente, em todas as lentes de contato, a gente faz uma placa de proteção para todos os pacientes que é para que a gente tenha uma longevidade e uma durabilidade do trabalho maior. Em últimos casos, um botoxinho aqui no masseter para aliviar. Também, temos essa possibilidade hoje em dia, que não é só para fins estéticos, mas para fins terapêuticos que pode ser usada e tem um resultado muito bom. Com certeza, bem colocado por você. Doutor, mais um convite para as pessoas virem conhecer a Oral Unique e também o telefone. Vamos lá. Todas as pessoas estão convidadas a vir aqui conhecer a nossa clínica Oral Unique que está aqui aberta para receber todas as pessoas de Erechim e região. Venham aqui, se surpreendam positivamente que nós vamos mostrar para você uma nova forma de fazer odontologia. Telefone 3015 5555 ou pelo WhatsApp 99948 5500. As meninas vão atender você da melhor forma e vão achar um horário que se encaixe com o seu trabalho, com os seus afazeres, da melhor forma para você vir aqui e realizar o seu tratamento, melhorar a sua autoestima e sua confiança. Obrigada, doutor, e sucesso. Eu que agradeço, Sandra, pela oportunidade. Obrigado a todos. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite e um excelente sorriso sempre. E a todos vocês a todos vocês a queremos. Obrigado, para vocêồng. Obrigado.